E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp aí. Então bora lá galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a modelar tecidos no SketchUp. Para isso eu vou utilizar esse plugin aqui, bem bacana, chamado ClothWorks, ok? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para vocês aí. Antes de começar pessoal, é importante ter em mente que para um tecido ficar realista, ele precisa de muitas subdivisões e isso pode acabar pesando a nossa viewport aí. Então, quem não viu ainda, veja o nosso vídeo de como deixar o SketchUp 10 vezes mais leve aí. Vai aparecer para vocês um cardzinho no canto superior direito da tela de vocês. É só clicar que vocês vão ser redirecionados para essa aula aí, beleza? Quem já viu, bora lá! O nosso primeiro passo aqui então, é criar ou importar o objeto sobre o qual a gente vai colocar o nosso tecido e transformar ele em um collider. O que é que vai ser isso aí? Um collider é um objeto que o nosso tecido vai reconhecer quando entrar em contato com ele. Se a gente não fizer isso, o tecido vai simplesmente passar direto por ele aí, beleza? Então, vamos lá! Botão direito aqui sobre a minha mesa, que eu vou utilizar. Vou vir aqui na opção ClothWorks e vou clicar aqui na aba Make Collider. Aí sim, quando o tecido entrar em contato com esse carinha aqui, ele vai reconhecer e se comportar de forma natural. Feito isso, o nosso segundo passo é criar a face que vai se transformar no nosso tecido e fazer com que ela se comporte de fato como um tecido, utilizando a opção Make Cloth. Vamos lá então! Vou vir aqui na vista superior, beleza? Deixa eu afastar um pouquinho. Aqui em cima, vou vir na opção Camera, Projeção Paralela, para dar um pouco mais de precisão no nosso desenho aí. Letra R para pegar a ferramenta Retângulo e vou criar um retângulo em volta da nossa mesa aqui, beleza? Vou dar dois cliques em cima desse retângulo para selecionar ele todo, botão direito do mouse e vou aqui na opção Make Group para poder agrupar esse carinha aí. Letra M para pegar o Move, vou clicar aqui no centro dele, vamos achar o centro aqui. Cliquei aqui em cima, setinha da esquerda do meu teclado para poder travar no eixo verde e vou clicar exatamente no centro da minha mesa aqui. Mesma coisa no lado de cá, clico no centro com o Move, setinha da direita do meu teclado para poder travar no eixo vermelho e clico no centro novamente aqui. Agora, eu vou vir com a opção Scale, utilizando a letra S, vou clicar do lado de cá para poder reduzir um pouco esse tecido, mas vocês vão ver que ele só está diminuindo do lado de cá. Então, vou segurar o Ctrl para poder fazer isso de forma simétrica e vou puxar aqui para poder reduzir um pouquinho aí. Mesma coisa do lado de cá, para reduzir de modo simétrico também aí. Feito isso, a face cinza que está para cima, eu quero a face branca para cima, botão direito do mouse, Flip Along, vem aqui na opção Groups Blue que ele vai inverter para a gente aí. Depois disso, a gente seleciona ele, letra M para mover, clicamos aqui em cima, setinha de cima do meu teclado para travar no eixo vermelho e aí eu posiciono ele acima da minha mesa aqui. Depois de fazer isso tudo, a gente vai selecionar esse carinha aqui em cima dele, clicando com o botão direito do nosso mouse e a gente vai vir na opção Cloth Works e vamos selecionar a opção, opa, agora sim, aqui a opção Make Cloth para poder transformar ele de fato em um tecido aí. O nosso terceiro passo agora aqui é gerar subdivisões para esse carinha para que o tecido se comporte de forma orgânica, de forma natural, senão ele vai ficar completamente retão, mesmo que a gente tenha colocado ele com o Make Cloth ali. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui na opção View, vou habilitar aqui a aba Hide in Geometry, nossa geometria oculta, beleza. Vocês vão ver que ele está sem subdivisão nenhuma ainda. Vou clicar em cima dele com o botão direito do mouse, vou lá em Make, ou melhor, em Cloth Works e aqui a gente vai ter a aba 1 Cloth e ele vai ter algumas opções para a gente aqui. Eu vou clicar em cima da opção Simple Grid e vai aparecer para a gente essa opção, Grid Options e o valor que a gente quer. Esse valor vai ser o comprimento, a largura de cada uma dessas subdivisões. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir com um quadradinho para a gente ver mais ou menos a medida ideal que seria de cada subdivisão. Aqui a gente está vendo que se eu colocasse, por exemplo, 30 por 30, ficariam subdivisões muito grandes. Colocando aqui, deixa eu ver, aproximadamente 5 por 5, já ficaria uma dimensão legal. Lembrando sempre que quanto menor for cada subdivisão, mais subdivisões ele vai ter e melhor vai ficar a qualidade, mas, consequentemente, mais pesado vai ficando o nosso objeto também aí. Beleza? Então, eu vou vir aqui novamente, botão direito do mouse, Cloth Works, 1 Cloth, Simple Grid e aí eu vou deixar ele aqui com 0.05. Vou dar um OK, deixamos ele carregar aí. E agora sim, nossa malha está aqui com várias subdivisões prontas para se comportar de forma natural como um tecido na nossa cena aí. Agora, vamos ver aqui então algumas das configurações que o Cloth Works tem para a gente. Vou clicar aqui na primeira opção dele, essa aqui. Cliquei aí em cima, vai aparecer para a gente essa caixinha aqui. A gente tem a aba de objetos e a aba da simulação de maneira geral. E aqui na simulação, a gente vai ter algumas configurações bem interessantes. Como, por exemplo, a força da gravidade, a gente consegue controlar isso aí, o que pode gerar efeitos bem interessantes. A gente tem aqui embaixo a força do vento, a velocidade do vento que a gente vai ter em cada uma das direções. E aqui embaixo a gente tem a opção de Drag e Viscosity. Basicamente, a opção de viscosidade que a gente vai usar bastante aqui vai determinar a velocidade com que o nosso tecido vai se movendo pela nossa cena aí, beleza? Agora sim, bora gerar aqui então o nosso tecido, bora fazer a mágica acontecer aí. E para isso, basta a gente clicar aqui na opção Play do Clothworks. Vou clicar aqui em cima e aí vocês vão ver que o tecido começa a cair, beleza? Aqui na opção Viscosity, esse Vzinho que a gente tem aqui, a gente consegue mexer e deixar esse movimento do tecido mais rápido se a gente diminuir esse valor e deixar ele mais demorado ou mais devagar se a gente pegar e aumentar esse valor aí. Então a gente consegue controlar, porque às vezes a gente quer que ele caia mais rápido, mas em um determinado momento eu quero que ele comece a parar de se mover, aí eu vou lá e vou aumentando esse valor para ele parar mais ou menos onde eu quero. E depois que tiver concluído, posso diminuir um pouquinho mais aqui para ver se ele vai um pouquinho mais. E depois que ele tiver concluído, a gente vem aqui na opção Stop, ok? Se você quiser resetar, basta clicar aqui em Reset que ele vai voltar ao que ele estava antes, aquele formato plano que ele estava antes aí. Vou clicar aqui então em Stop para poder concluir então o nosso tecido. O nosso próximo passo aqui é texturizar esse carinha então. E como é que a gente vai fazer isso, já que ele tomou um formato orgânico, um formato meio complexo de se texturizar? É bem simples. A gente vai selecionar ele. Vamos selecionar aqui a opção Toggle Draped. Cliquei aqui em cima e momentaneamente ele vai voltar a ser apenas um plano. E aí a gente vai poder texturizar como se fosse um plano qualquer. Venho aqui então em View, desabilito Hide in Geometry, beleza. Vou vir aqui no meu balde de tintas e a gente pega aqui a textura de tecido que a gente quiser utilizar nesse tecido aí. Então vou selecionar aqui dentro dele, letra B para pegar o balde de tintas. Estou com ele aqui selecionado. Clico aqui em cima para poder texturizar. Aí a gente mexe aqui então nas dimensões para deixar da maneira que a gente quer. Por exemplo, 1 metro, 1.5, enfim. Vou colocar uma coisa exagerada aqui. Ok. Depois disso, lembrando também de pintar a face cinza ali, porque senão ela não vai ficar texturizada quando voltar a ser um tecido. Feito isso, a gente seleciona ele aqui novamente e voltamos a clicar na opção Toggle Draped que ele vai voltar a tomar o formato do tecido que ele tinha se transformado ali, beleza. Lembrando que depois disso a gente pode mexer tranquilamente nas dimensões que ele vai respeitar essa texturização que a gente acabou de aplicar ali. Ok. Então está aí nossa mesa com o tecido criado e texturizado também. Depois que a gente tiver feito todo o processo, a gente vem aqui com o botão direito do mouse sobre esse tecido. Vamos lá na opção Clothworks e a gente vai clicar aqui na opção Ignore. Clicando aqui, agora ele vai ficar, ele vai se comportar como o objeto normal da nossa cena e quando a gente clicar aqui em Play no Clothworks para poder criar novos tecidos e tal, esse carinha aqui não vai mais se mexer, beleza. Lembrando galera, que isso aqui tudo a gente consegue fazer na versão free, na versão gratuita do Clothworks, ok. E na versão paga, para quem se interessar, tem alguns recursos também bem interessantes aí, principalmente para a otimização do nosso processo, otimização da nossa malha aqui. Eu transformei novamente em Cloth, botão direito do mouse, Clothworks, vem aqui ó, um Cloth, e aí a gente vai ter, por exemplo, Smart Grid, que seria uma malha inteligente, vamos dizer assim, algumas opções aqui das arestas e principalmente essas duas opções aqui, que são para melhorar a qualidade da nossa malha, para aumentar o número de subdivisões de maneira otimizada, de maneira inteligente, para deixar o tecido com uma qualidade ainda mais bacana, beleza. Essas são algumas versões, ou melhor, algumas configurações extras que a gente vai encontrar apenas na versão paga do Clothworks aí. Então essa aula é isso aí galera, aprendemos aqui a modelar tecidos no SketchUp, esse processo que a gente viu vai servir para um montão de outras coisas, lençóis por exemplo, as cortinas, mantas sobre o sofá, pultronas e etc. Espero que vocês tenham curtido essa aula aí, e pessoal não se esqueçam, se vocês gostaram mesmo da aula, vão lá no nosso post dessa aula, lá na nossa fanpage, curtam lá o post, comentem falando o que vocês acharam, marquem os colegas de vocês que podem se interessar, e também não esqueçam de compartilhar, que isso faz uma mega ajuda, ajuda demais a gente a divulgar essas aulas e a poder continuar com esses vídeos para vocês aí, beleza. Então é isso aí galera, aquele abraço, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho